Olá, meu comentário desta segunda-feira é sobre o tema o aumento da violência criminal e o papel das prefeituras. Antes disso, eu convido você, quem ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva e que convide amigas e amigos a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre aqui em contato. Eu abordo esse tema, minha gente, porque é um tema cada vez mais atual e necessário. Necessário e atual, em primeiro lugar, porque as estatísticas demonstram que a violência criminal nas periferias das cidades do nosso país só tem aumentado. E tem aumentado em grande parte pelo incentivo do próprio presidente da República, que se elegeu com um discurso de que bandido bom é o bandido morto. Se elegeu com um discurso de que se resolveria o problema da violência criminal, do crime organizado, com mais repressão, com mais violência, com mais polícia, atuando, inclusive, indiscriminadamente, sem respeito aos direitos fundamentais das pessoas que residem nos locais onde as operações policiais agem. Daí o volume de balas perdidas, de mortes de crianças e de pessoas absolutamente indefesas e que não tinham nada a ver com o crime que vem acontecendo no país. Daí também porque as facilidades que Bolsonaro vem criando para aquisição de armas e de munição por parte dos cidadãos em geral. Ele chegou a defender, em algumas entrevistas, quando candidato, e já depois, como presidente da República, que os cidadãos e cidadãs deveriam se armar para combater diretamente o crime. Ora, essa é uma concepção que é originária da ideologia da segurança nacional, que prevaleceu no Brasil por 21 anos, que prevaleceu no continente sul-americano durante a vigência das ditaduras militares. Essa questão da segurança, hoje, que se coloca para as pessoas que a compreendem na sua dimensão múltipla, é a segurança do cidadão, da cidadã. Trata-se do dever do Estado, da instituição estatal, dever constitucional de prover à população de condições de subvivência em que possa predominar, possa proliferar um ambiente de paz e não um ambiente de violência. Eu tive a oportunidade de tratar desse assunto desde o primeiro governo do prefeito João Paulo, do qual eu fui, como vocês sabem, vice-prefeito. Por indicação do prefeito, eu, juntamente com dois outros prefeitos, o prefeito Pepe Vargas, de Caxias do Sul, e o prefeito Eloy Pietá, de Guarulhos, nós participamos pela Frente Nacional de Prefeitos de um comitê federativo sobre a coordenação do então subsecretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, Vicente Trevas, e com a participação do Ministério da Justiça através da Senas, Secretaria Nacional de Segurança Pública e diversos outros órgãos, num processo que envolveu um debate intenso com segmentos os mais amplos da sociedade, setores da academia, da pesquisa, voltada para esse tema, destinado a formular uma política nacional de segurança e que fosse fundamento de um sistema único de segurança pública no país. Resumidamente, no enfrentamento da violência criminal, há dois pilares. Um pilar é o da repressão, do enfrentamento policial, judiciário, do crime. O outro pilar é a prevenção. O ideal é que a prevenção ganhe, ganhe, ganhe cada vez mais expressão, porque trata-se de enfrentar os fatores multicausais da violência criminal. Ou seja, o baixo índice de escolaridade, a evasão escolar, as condições precárias de habitabilidade, a densidade de habitante por domicílio, proliferação das drogas ilícitas, etc., etc. E um fator que é preciso sempre sublinhar, a presença da grande mídia. A grande mídia no país contribui principalmente de duas maneiras. Uma, com o peso que dá nas suas grades de programação, como se diz, a filmes, a reportagens sobre a violência criminal, quando, em geral, aparece como figura heroica aquele que pratica a violência da maneira mais sofisticada e mais brutal. São os rambos dos filmes enlatados e coisas semelhantes. O outro aspecto é essa difusão de um padrão de consumo ideal muito longe das possibilidades reais do povo brasileiro, da maioria da população. Isso gera, particularmente entre adolescentes, entre jovens, uma tensão muito grande àqueles jovens que vivem em populações mais empobrecidas, que é o desejo de um padrão de consumo impossível e que os tornam muito sensíveis e suscetíveis de serem recrutados pelo crime organizado para aferirem um rendimento que seus pais, que trabalham normalmente, estão longe de obter. Então, as políticas públicas sociais destinadas a melhorar esse padrão de vida da população são fundamentais. Por outro lado, no enfrentamento do crime pelo aparato policial judiciário, a ideia é de que a inteligência pese cada vez mais em comparação com o enfrentamento violento dos criminosos. Nos governos Lula, por exemplo, durante um certo período, muitas quadrilhas de diversas modalidades, de diversos níveis, foram desfeitas, seus componentes foram presos sem um tiro. Por quê? Porque a prisão foi precedida de um trabalho apurado, de inteligência, autorizado judicialmente, que pôde surpreender os criminosos em condições que eles nem sequer poderiam reagir. Essas são esses dois pilares de uma política de segurança que, de fato, tenha como a segurança do cidadão e da cidadã como objeto. Nós tivemos na Prefeitura do Recife, inicialmente, na primeira gestão de João Paulo, a formação de um comitê interno à Prefeitura, coordenado pelo vice-prefeito, por mim, portanto, destinado a identificar nas diversas secretarias quais as ações, quais os projetos que poderiam desaguar nesse esforço de prevenção. Eu também, por indicação do prefeito, eu coordenei um consórcio metropolitano de prevenção da violência criminal, à época, que reunia todas as prefeituras da região metropolitana num projeto financiado pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, destinado exatamente a identificar, no conjunto das prefeituras e das possibilidades delas agirem também articuladamente, os esforços de prevenção da violência criminal. Posteriormente, a Prefeitura evoluiu para a adoção, no segundo governo João Paulo, de uma Secretaria de Segurança Cidadã, hoje denominada Secretaria de Segurança Urbana, que ganhou uma dimensão maior nos dois governos de Geraldo Júlio, inclusive com a instalação dos compais. São grandes estruturas físicas, onde se localizam a possibilidade de atividades esportivas, lúdicas, com piscina, com campo de futebol, com quadras poliesportivas, com biblioteca, e com ambientes e com espaços destinados a atividades diversas, exatamente atendendo crianças e adolescentes em áreas consideradas problemáticas do ponto de vista social e da criminalidade. O primeiro compais, o compais Eduardo Campos, instalado no Alto Santa Terezinha, com um ano apenas de funcionamento, nós já havíamos constatado a redução da violência criminal em 24 áreas do entorno, numa demonstração da eficiência desse tipo de política. Também no compais se realizam atividades de diversas secretarias destinadas a atender a população, tais como mediação de conflitos, documentação, apoio jurídico, etc, etc, etc. Essa é a concepção de política de segurança cidadã que proliferou com a queda dos regimes militares na América do Sul. Eu mesmo tive oportunidade de debater esse tema no Uruguai, no Equador, no Chile, envolvendo representantes de países sul-americanos trabalhando na mesma direção. A Fundação Maurício Grabois, no curso Cidades Democráticas, dedica um espaço importante a esse tema numa longa entrevista com Luiz Eduardo Soares, um especialista no assunto. Vale a pena você conferir. Creio, portanto, que prefeitos e prefeitas, pré-candidatos, as prefeituras realmente comprometidas com a população, com os interesses fundamentais do nosso povo e com os direitos humanos, devam dar um destaque a uma política de segurança cidadã nas suas plataformas eleitorais com as quais pretendem ter o voto da maioria dos eleitores dos seus municípios. Eu aqui, antes de concluir, me permito fazer um registro, uma simples homenagem a Dom Pedro Casaldáliga. Eu falei que essa política de segurança cidadã se contrapõe à política nacional de segurança dos regimes militares. Sábado último, Dom Pedro Casaldáliga, o bispo espanhol, radicado na Amazônia, há muitos anos, a maior parte da sua vida, dedicado à defesa dos trabalhadores rurais, dos indígenas, das comunidades indígenas, dos direitos humanos, a luta social por um Brasil melhor, Dom Pedro faleceu aos 92 anos de idade. Foi um perseguido pelo regime militar, seguido às vezes ameaçado por grileiros, por garimpeiros ilegais na Amazônia e sempre se manteve altivo, sendo um exemplo para todos nós que lutamos pela liberdade, pelos direitos fundamentais do nosso povo, dos trabalhadores e por um Brasil democrático, progressista, apontando para um futuro socialista. Dom Pedro Casaldáliga viverá sempre na memória de todos os brasileiros e brasileiras que seguem a sua luta. Grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti